Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael PS, a gente está aqui na Filmeria e hoje a gente vai começar com um curso básico de Photoshop para vocês começarem a entender um pouco mais esse software. Bom, hoje a gente vai ver no Photoshop só como criar um novo arquivo com as dimensões que a gente quer para a gente ter mais controle dos nossos arquivos, logicamente. Bom, aqui, essa é a tela inicial do Photoshop, assim que você abre o Photoshop. Aqui, logo aqui no começo, tem esse New, que você pode clicar e abrir essa janelinha ou você pode vir aqui em File, New e também abre a mesma janelinha. Aqui, eu só vou colocar o nome do arquivo, então vou colocar Aula 1 aqui, certo? Depois dessa Aula 1 aqui, o do nome, aqui embaixo a gente tem todas as predefinições de tipo de arquivo. Então tem de vídeo, de web, de filme, de ilustração, tem de tudo. A gente vai criar um A4, vamos supor que a gente queira fazer um banner A4. Então, International Paper, todos os tipos de papéis estão aqui em International Paper e no tamanho eu coloquei A4 aqui, vamos supor que a gente queira fazer um banner A4. Aqui eu não vou mexer nada em largura, altura, por quê? Porque isso aqui já está na predefinição de A4, certo? Então essa predefinição sempre vai definir altura, largura e também resolução, certo? E aqui embaixo tem o Color Mode, que vai ter outra aula que eu vou explicar também o que é isso. Mas vocês podem estudar um pouquinho aí, caso vocês queiram se adiantar, o que é CMYC ou RGB. Uma coisa importante aí na área de Design e Fotografia. Aqui embaixo também tem o Background, que você consegue escolher que tipo de fundo que você quer começar com o seu arquivo. Se vai ser branco, se vai ser um Background Color, que você pode definir a cor aqui, ó. Clicando nesse quadradinho aqui você consegue definir uma cor. Ou você também pode colocar... Calma aí. Ou você também pode colocar transparente. Transparente vai aparecer aqueles quadricoladinhos, quadradinhos, que mostram que o arquivo está transparente. E aqui embaixo é o Color Profile, que é o espaço de cor que você vai utilizar, que também a gente vai explicar em outra aula. Clicando OK, um arquivo A4, uma folha A4 já está aberta aqui. Lembrando que eu escolhi transparente, então esses quadradinhos que estão aqui, significa que o arquivo está transparente. Bom, é isso. Existem outras formas. Pesquisem aí quais formas vocês querem. Se vocês querem A3, se vocês querem fazer um tipo de arquivo diferente, sei lá, capa de Facebook, vocês podem pesquisar essa dimensão também. E na próxima aula a gente vai aprender sobre camadas. Falou! Falou!